Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Olha só gente, eu estou aqui na Dona Chica, aqui é um revelado, certo? Diretamente da fonte. Então atenção para vocês meus amigos, amigas, sacoleiros, sacoleiras de todo o Brasil e o mundo. Aqui vocês vão encontrar peças a partir de R$ 22,00, vocês vão encontrar, gente, shorts, jeans a partir de R$ 22,00, certo? Vai encontrar também calças, as calças vai ter a partir de R$ 45,00, a partir de R$ 45,00 já vai ter calça. Vai ter também aqui para o juvenil, para o infantil, coletezinho a partir de R$ 35,00. Vai ter jaquetas jeans para adultos a partir de R$ 45,00. Aqui é uma loja bem completa, certo? Tudo em jeans, aqui é fabricação própria e tem uma grande variedade, gente. Uma coleção perfeita de peças, olha só isso. Quanto modelos lindos de shorts aqui com a Dona Chica, certo? Tem uma grande variedade. Isso aqui é uma loja bem completa, é surreal, gente. É fabricação própria, entrega garantida. Amiga, parceira aqui do canal. Entrega bem direitinho, certo? E vocês vão encontrar, né, como eu falei, shorts a partir de R$ 22,00. Olha só. Quanto variedade. Vai ter os coloridinhos, né, agora para o verão. Vai ter branquinho para o final de ano. Vai ter uma grande variedade. Vocês vão encontrar aqui com a Dona Chica. E aqui eu estou com Conceição. Bom dia, Conceição. Bom dia, Catânia. Bom dia, amiga. Amiga, aqui eu estou vendo que vocês estão com uma coleção incrível, né, amiga? Claro. Vocês vão ter peças a partir de R$ 22,00. Toda jeans com lycra. Todo disco volando, 3% a 4% de lycra. Temos também o colorido, 1% de lycra. Temos o neon, todo nos 5%. E todos a partir de R$ 22,00. Nós temos shorts de R$ 22,00, de R$ 25,00. E de R$ 30,00 no atacado. Box direto de fábrica, viu? Olha que bom, né, amiga? Vai ter os queridinhos com brilho agora já para o final de ano. Os queridinhos de brilho. Olha que lindo. Esses outros, eles são quantos por cento de lycra, amiga? 3%, todos no disco volando. Olha, disco volando, 3% de lycra. Vai ter os coloridinhos. Olha, eles são 100%, né? Agora para o verão, tendência de momento. Apenas R$ 30,00 para atacado. E vai ter saias também, né? De R$ 36,00 ao R$ 46,00. R$ 30,00 para atacado. R$ 30,00 apenas, gente. Olha que baratinho. R$ 30,00 para atacado. Mercadoria dela toda padronizada. Fabricação própria. Aqui é direto da fábrica. Peças do R$ 34,00 até R$ 1,46,00. Aqui vocês vão encontrar. Só saias, calças, muita variedade. E os branquinhos, amiga? Agora para o final de ano. São os queridinhos do momento. Do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Apenas R$ 25,00, gente. São vários modelos. São mais de quantos modelos? Cinco modelos no branco. Cinco modelos no branco. E os demais são vários modelos, né? Toda semana sai coleção nova. Toda quinta-feira, viu? Olha que bom, né, amiga? E agora para final de ano. A demanda está grande. Então, vocês têm que entrar em contato para vocês não ficarem sem mercadorias. Gente, porque a demanda é grande para final de ano. A dona Chica aqui trabalha com mercadorias de altíssima qualidade. Com o precinho de fábrica. Então, sai muito rápido, né? Então, corre para vocês não ficarem fora dessa. Comprar, estocar a sua loja e arrebentar agora nas vendas, né? Para o final de ano, para o Natal, para o verão também com os shortinhos neon. Então, vem aqui comprar diretamente da fonte, gente. Aqui você vai lucrar 100% em cima de cada peça, né? Porque expressivo, com essa qualidade, só com a dona Chica, vocês encontram, certo? Oi, gente. Bom dia. Estamos na loja da dona Chica. Os shorts a partir do 34 ao 46, a partir de 22 reais no atacado. Na entrega, a partir de 12 peças. Já entregamos em toda excursão. Gol, logo, tanto, transportadora. Temos também calça, carbo na cor preta, cor branca e jeans. Temos os crópides. Temos jaquetas G, a partir de 45 reais. Temos colete do P ao GG de 35 reais. Temos a calça indilega infantil do 4 ao 16, todos com regulador de cintura. Temos os macaquitos. Temos os shortinhos infantis, todos com regulador na cintura, do 4 ao 16. Temos também o crópide, do P ao GG, também direto de fábrica, 25 reais. Vem, corre pra dona Chica, é assim, ó. O preço tá legal. Show! Chega pra dona Chica também. Então é isso aí, meus amores. Aqui, como a nossa amiga falou, né? Aqui, só com a dona Chica, vocês vão encontrar aqui preço, qualidade, diretamente aqui da fonte, com peças a partir de 22 reais. Então não perde mais tempo, não. Amigas, amigos, entre em contato, faça o seu pedido e garanta já aqui o seu estoque, certo? Todo mundo vem comprar e choca a sua loja. Então pra vocês que estão vindo aqui, ó, no Moda Centro Santa Cruz, eles vão ficar aqui localizados, né? Com as vendas presenciais, no setor vermelho, na Rua P, box 72. Vamos focar aqui bem o cartão. No box 72. E vai ficar também aqui no setor vermelho, bloco 5, loja 3, certo? Organização é Renata Galega. Pode chamar Galega, né? Aí o WhatsApp de venda é 819-9805-1413. Moda Centro Santa Cruz, ok? Aqui tem o estragão também da marca, que é Chica Aderline For, Aderline Girl, certo? Dona Chica For Girl. Então entre em contato, faça o seu pedido e garanta já o seu estoque. Mercadoria de altíssima qualidade, com preço diretamente da fonte. Entrega garantida pra todo o Brasil. Então é isso aí, meus amores. Lembrando que qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? O WhatsApp de venda, links na descrição também pra facilitar pra vocês. Boas compras. Deixa o seu like. Me acompanha também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.